O presidente Bolsonaro é um presidente com poucas qualidades intelectuais. Isso eu acho que o Brasil sabe bastante disso. Linguajar também que tem de miliciano. Enfim, não é uma pessoa que se apresenta com a qualidade intelectual capaz de dirigir o Brasil. Mas ele, até por causa disso, tem se dedicado a uma certa prática de ilusionismo. Mostra a mão aqui, mas na verdade está mexendo com a mão em outro lugar. Isso é a prática que Bolsonaro, infelizmente, tem feito no Brasil. Tudo isso para enganar o povo. Então, todo dia um bate-boca diferente, uma baixaria. Esse é o Bolsonaro. Alguns acham bonito e ele desvia o assunto. Agora ele está desviando o assunto, dizendo que o Congresso é culpado pelos males do Brasil. Ora, o Congresso tem votado no que o Bolsonaro quer. O Congresso Nacional, infelizmente, deputado Zé Cadeceu, votou a favor da reforma da Previdência, reforma tributária, está dizendo que vai votar a favor da reforma administrativa. Tudo o Congresso vota na economia com o que o Bolsonaro quer. Então, isso é ilusionismo dele. Dizer agora que a responsabilidade é do Congresso Nacional. Coisa de Bolsonaro, que eu repito, tem baixa qualidade intelectual. Então, ele vai arrumando confusão. Mas ele tem dois problemas. Por isso, ele despista para poder tentar desviar a atenção do povo brasileiro. O problema dele é a ligação com as milícias. Como é que ele resolve a ligação com as milícias? Ele coloca o Moro para protegê-lo. Então, o ministro Moro virou o protetor das milícias. O miliciano não pode ser vinculado ao governo Bolsonaro. Esconda isso, Moro. E o Moro faz o papel sujo de esconder as milícias do Bolsonaro, como se fosse possível. Mas, fundamentalmente, tem algo agora que o Bolsonaro quer esconder, que é a economia no Brasil. O governo Bolsonaro não é que vai dar errado na economia, não. O governo Bolsonaro já deu errado na economia. E vou dizer por quê. Desde janeiro de 2019, que a renda média no Brasil não cresce. A renda média é de R$ 2.300. O benefício do INSS está congelado desde 2017. O salário mínimo está congelado desde 2017. Não há renda para consumir, Paulo Guedes. Se não há renda para consumir, o Brasil não vai crescer com essa política econômica equivocada do governo Bolsonaro. Vai piorar. Agora é o coronavírus. Mas o coronavírus é apenas um efeito de agora. Mas que vai piorar, infelizmente, a situação econômica do Brasil e o projeto econômico desastroso do Bolsonaro. O risco é de recessão. O rombo externo de R$ 50 bilhões em 2019, em 2020, está se agravando. Pior ainda, uma queda na indústria de 1,1% em 2019, com tendência de piorar. Os estrangeiros tiraram daqui R$ 44 bilhões, a pior queda e retirada de recursos estrangeiros há 38 anos no Brasil. E o que diz o Bolsonaro? Eu quero mais sacrifício do povo. Eu quero que o Congresso Nacional se ajoelhe a mim e aprove mais medidas restritivas de direito ao povo. Carteira verde e amarela retirada de direito, retirada de direito dos servidores públicos, liquidar com a Constituição no que diz respeito à educação, à saúde, piorar o nível de vida do nosso povo. Porque o que vem acontecendo com a economia, eu digo, naufragando, com a economia já naufragada, Paulo Guedes, este ano já não tem PIB para crescer. Com tudo isso, o que o Bolsonaro faz é tentar esconder do povo aquele nível de miséria que nós estamos sentindo aprofundar no Brasil. 12 milhões de desemprego, o Brasil vai mal e o Bolsonaro fica com as suas mãozinhas, a sua intelectualidade baixa, mas tentando enganar o povo com a outra mão. Olha na mão direita e ele com a mão esquerda engana o povo brasileiro. E por isso ele tem que arrumar um bate-boca qualquer dia e toda hora. Agora o bate-boca é com o Congresso Nacional. Esse é Bolsonaro. Mas a economia vai mal, o governo vai mal. Portanto, precisamos de reagir. Dia 18 é o povo que tem que ter para a rua, para dizer fora Bolsonaro. Essa sua política econômica desastrosa nos tem levado à fome e nós não aguentamos mais. Basta Bolsonaro. Essa é a palavra de ordem do povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado.